Produtor rural, quando você for comprar uma propriedade, analise primeiro os passivos ambientais. Esse caso aqui, no município de Jussara, o produtor comprou a propriedade, o corte de árvores isoladas não foi feito por ele, foi feito pelo produtor anterior, porém, o atual produtor foi multado por corte de árvores isoladas. Nós fizemos a audiência de autocomposição, conseguimos desconto de 60%, só que a questão ambiental e administrativa da multa é sempre de quem compra a propriedade, ou seja, quando você compra a propriedade, você compra o passivo. Só não responde pela questão criminal, e aí sim, essa questão criminal é de quem fez o ato na época. Mais uma dica, mais uma informação importante para você, produtor rural, na hora que for comprar a sua propriedade. Compartilhe esse vídeo, nós podemos ajudar algum produtor que tem esse caso para resolver. Resumindo, desmatamento, o corte das árvores isoladas foi feito antes, mas o atual proprietário que foi multado. Mais um caso resolvido.